Os constituintes dos alergenos são, na maioria, proteínas, ou eles são aptenos, que são pequenas moléculas que se ligam a proteínas. Tem certas drogas, por exemplo, às quais você é alérgico devido ao fato de essas drogas agirem como aptenos, que, quando injetadas em vivo, elas podem se ligar a certas proteínas do seu organismo e induzir a resposta imune. A segunda característica é que anticorpos IgE são tipicamente secretados e também as citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, que ativam a resposta tipo Th2.